Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o céssico net no nick e ganha até 15% a mais de bônus, pra naquela recarga bem top já ser no profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, guys, hoje estou mais um dia no céssico outro net, e hoje a gente vai fazer um vídeo testando a caixa da Spectrum 2, ou seja, a Spectral 2, sem muita relação, bora lá, cara, vamos abrir aqui 100 delas, 200 dólares, e vamos ver se ela dá um profit pra gente a mais do que isso. Essa é a caixa da Imperatriz, tem a Sealator, né, lá grande pra cordilo, e algumas outras faquinhas aqui, uma leather de glass, e é uma caixa, pra mim, é uma caixa bem legal, eu já dropei faca na Valve nela, e já dropei a Imperatriz, mas lá é o prejuízo total, né. Aqui a chance é bem maior de você profitar, e vamos ver aí se ela vai estar boa ou não, aí pra gente estar testando. Vamos ver, por enquanto, 2 prejuízos, vamos abrir 3 aqui. Opa, veio uma Desert de 6 dólares, uma Revolver de 6 dólares, legal, pagou, profite. Pegamos uma faca! Mano, e fala onde que isso acontece na Valve? Você abre 10 caixas e ganha uma faca, velho. Não, e aqui, sendo que na Valve ainda sai bem mais caro do que aqui, né, cara. Mano, CS Cigonete, não tenho o que falar, cara. Boa, Stened, pegamos uma faca já na caixa da Spectre. Lembrando que a gente tá em maratona testando todas as caixas, foi a primeira caixa aí que a gente conseguiu uma faca, aí das caixinhas da Valve e do CS Cigonete, bem top. Pegamos uma skin vermelha, uma Sealator. Mano do céu, foi muito top isso. 3, 7, 20, quase pagou. Outro Revolver, beleza, profite. Esse daqui veio coisa, veio coisa, não, veio boa. Mais 12 dolinho aí e vamos aí, cara. Por enquanto, acho que a gente já saiu no profite só pela faca, cara. Mas dá pra gente profitar bem mais ainda aí, cara. Essa caixa é bem legal. A Hyghorler é uma skin linda e é carinha também, ó. 5 dolinho, 7, 86, quase pagou. Vamos ver. Tá, a Phantom pra mim é a SG mais linda do CSGO. Depois só daquela... Depois daquela... Intergrale, né? É a Phantom, que é bem baratinha, bem linda, cara. Esse skin do jogo é maravilhoso, velho. Uma Seal Later, uma Hyghorler. Depois a gente pegar a Imperatriz também, né, cara? Fechar o kit. 9, 51, uma Imperatriz, uma LED Glass. A gente teria ganhado todas as skins rosa e vermelha da caixa. E uma faquinha ainda, cara. Passou da Imperatriz. Essa trica, ela é bem ruimzinha. Acho que vem de 70 centavos. Nem isso. Tem 13. A Hyghorler quase pagou. 6, 32, beleza. Por enquanto, uma constância boa. Quando tá dando prejuízo, o prejuízo é pequeno. Quando dá profit, profit é grande. Então, por enquanto, a caixa tá legal. Agora deu ruim. Agora deu bem ruim. Foi quase uma perda total. Outra perda total. Beleza, tivemos duas caibas aí, tudo bem ruim aí. Vamos ver. Exposure, MP9, Gol. Tá, mais uma abertura ruim. Pegamos uma maré de azar aqui agora, hein. Tá dando bem ruimzinha por enquanto. Mas vamos abrindo aí, cara. Vamos abrindo. Deu ruim de novo. 1,9. É aquilo, guys. Não adianta achar que também vai ficar profitando infinitamente na caixa. Tem uma hora que vai começar a dar ruim. E só que a gente tá tendo um pouquinho de azar aqui. Só que a gente já teve bastante sorte. Já tá com bastante skin top. Mas como o objetivo é testar a caixa, vamos ver até o final ver como que vai ficar, velho. Opa. Opa. Nossa, achei que ia vir duas facas. Uma skin vermelha. Uma skin rosa. Beleza, mano. Essa Silater tá vindo no preço bem ruimzinha, cara. Ela pode vir até uns 28 dólares, se eu não me engano, cara. Ela tá vindo no preço bem ruimzinha. Ah, veio a Phantom. Veio a Exposure. Duas Exposure, na verdade. Tá. Mais ou menos. Deu ruim. Perdeu metade. Deu ruim. E vamos continuar aqui. Estamos quase no final. 25 dólares. Uma Revolver Lama Canyon. E... 6 dólares. Mais 4. Opa. Uma LED Glass. Não tinha pegado ainda. 2 Lama. 8 e 9. Praticamente foi Profit. Pagou a abertura. E vamos aqui. Mais 4. Mano, tá dando um lag aqui, galera. Desculpa. Eu não sei o que é, cara. Deixa eu fechar este. Pode ser este aqui. Deu um lagzão aqui. Eu sinceramente não sei o que aconteceu, velho. Acho que é o site que tá lagando. 3 dólares. Mais 4. E veio uma LED Glass final. Gás. 200 dólares gás. Conseguimos. 230. Só que a gente ganhou uma faca. Ou seja. Então, se não fosse a faca, a gente teria saído com 130. Não foi tão legal, não, cara. Se eu sincero pra vocês. Podia ter dado melhor. A caixinha deu umas partes ali bem ruim. Mas é isso. Aí, cara. Se quiser abrir uma, duas delas, abre. Mas não tem por que arriscar muito nessa caixa. Tem outras caixas melhoras, beleza? Da Valve aí no CC Bonet. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui! Tamo junto.